Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje o vídeo é um pouco mais sério, né? Vou falar um pouquinho sobre o furacão que tá passando aqui nos Estados Unidos, né? Muita gente me perguntou, né? Se eu tava bem o que que tava acontecendo, né? Se o furacão ia passar por aqui ou não, né? Eu vou responder essas perguntas aí. Mas antes, se você chegou agora no canal, seja muito bem-vindo aproveita e se inscreva no canal, lembra de ativar o sininho das notificações, que aí você recebe os vídeos todo dia às 8 da noite horário de Brasília, horário oficial que sai, né? Às vezes atrás, às vezes não, mas a gente tenta pôr aí na medida do possível, né? E lembra de deixar o seu like pra ajudar na divulgação do vídeo. Primeiro de tudo, eu queria falar que nós estamos bem, né? New Jersey não tá na rota do furacão, né? Vocês podem ver aqui a rota dele, vou até diminuir um pouco. Ele começou aqui no oceano e já passou pelas Bahamas, né? Destruiu bastante coisa lá. Tem algumas imagens aí da destruição, vou colocar aí pra vocês, né? Como que ficou lá, né? Porque agora ele já passou por lá, né? E agora que ele tá na costa americana, né? Sempre quando acontece esse tipo de catástrofe, né? Eles costumam fechar os aeroportos, né? Tanto que o Salles ia viajar, parece que ia fazer uma conexão lá em Miami, né? E foi no aeroporto lá, tava tudo fechado, né? Tipo, não tinha voo pra Miami, né? Justamente por causa disso. Eu tava vendo, lendo nas notícias aqui, parece que a partir de hoje já vai reabrir os aeroportos lá de Orlando, né? Lá da Flórida, né? Porque o furacão já se movimentou, já passou da costa da Flórida, né? Agora ele tá subindo, né? Então aqui, galera, tem um vídeo. Esse vídeo aqui tá mostrando a destruição, se liga. Olha, o buguinho, não sobrou nada, véi. Mano, você imagina o Brasil. O Brasil é gigante, né? Graças a Deus não acontece esse tipo de coisa, né? Acontece catástrofes que a gente não considera tanto, igual eles consideram aqui, que nem mais alagamento que acontece no Brasil, né? Mas não é... O governo brasileiro dá tanta importância quanto o governo dos Estados Unidos dá, né? Agora imagina você morar num lugar desse, assim, que passa um fenômeno desse destruindo tudo. Mano, é muito triste, véi. Aqui é o caminho do furacão, ó. Ele pegou tudo nas Bahamas, né? Passou... O olho do furacão passou bem no centro ali, né? Então... O furacão passou bem no centro ali das Bahamas, né? Então, por isso que teve toda aquela destruição ali, né? Então, olha isso aqui, ó. Tudo alagado. Isso daqui é... Tipo, quando acontece isso no Brasil, né? Tipo, meio que normal pra gente, né? Tipo, já... Meio que tá acostumado, né? Tipo, alagamento normal. Pelo menos em São Paulo, lá, nossa, é... Era muito comum. Acontecia muito. Dá uma chuvinha mais forte em São Paulo, já alaga já, né? Só que não dá pra comparar com a destruição do furacão, né? Por causa dos ventos, é... É muito forte, né? E o negócio passa destruindo tudo, realmente, né? Olha aqui, os alagamentos, tudo. Então, ele já passou pelas Bahamas aqui, agora ele tá passando pela costa americana, né? Ele já passou pela costa de Orlando, né? Então, ele não chegou a entrar na... Na... Como fala? Ele não chegou a entrar na costa, né? Ele passou no oceano, né? Então, foi mais como uma... Foi mais como uma tempestade. E agora o governo emitiu o alerta para os estados da Carolina do Sul e da Carolina do Norte, né? Que vocês podem ver aqui no mapa. Na quinta-feira, né? Amanhã, ele vai chegar nesses pontos aqui, ó. De Charleston, Wilmington, né? Que é a... Essas vão ser as áreas mais próximas onde o furacão vai passar, né? Então, aí o governo emitiu um alerta de evacuação pra galera sair mesmo de casa, né? Quando acontecem essas catástrofes, não tem o que fazer, né? A galera tem que se preparar, comprar as coisas com antecedência, né? Normalmente, acaba tudo nos mercados. Eu não tenho experiência ainda com furacão, mas com nevasca é parecido, né? Mas o que acontece? Corre todo mundo para os mercados, para o posto de gasolina principalmente, para abastecer os veículos, né? No mercado, todo mundo costuma comprar água, né? Porque a água acaba muito rápido. Água e alimentos não perecíveis, tipo enlatados, sabe? Eu lembro que na época da nevasca, a gente foi no Walmart e foi a primeira vez que a gente viu um mercado tão lotado. Eu nunca tinha visto um Walmart tão lotado igual eu vi naquele dia, né? E assim, as prateleiras praticamente vazias, né? Porque aqui não é igual no Brasil, né? Tipo, no Brasil a gente meio que tá acostumado, né? Aquela chuva mais forte lá é a laga, tipo, a gente perde carro, tudo. E tipo assim, pra gente é meio que normal, sabe? É essa tempestade tropicária. E aqui nos Estados Unidos eles levam muito a sério isso, né? Então a galera fica meio que desesperada. Parece que é o fim do mundo, sabe? Todo mundo corre pra comprar as coisas, abastecer a casa, sabe? Como se fosse, quando se fosse um apocalipse, sabe? Tá mostrando um pouquinho mais da rota, né? O Dorian, né? O furacão Dorian, ele não vai passar, graças a Deus, ele não vai passar pro New Jersey, né? Pra vocês verem aqui no mapa aqui, ó. Aqui tá New Jersey, né? Aqui tá New Jersey, Philadelphia. A gente mora mais próximo dessa parte de New York, aqui ele vai passar bem longe, né? Então a gente tá... tá safe, né? A gente tá salvo aí, não precisa se preocupar, né? Vou falar um pouquinho do furacão Sandy, né? O furacão Sandy, ele atingiu New Jersey em 2012, né? Em 2012 eu tava no Brasil ainda, mas eu lembro pelas notícias lá, né? Mas olhando aqui no mapa, ele não passou também próximo aqui da área que eu tô morando aqui, perto de Nova York, né? Mas mesmo assim, a galera que mora aqui disse que ficou sem energia, né? Essa parte costeira aqui, né? Essa parte é o Jersey Shore, que eles chamam aqui, né? A parte que tem as praias de New Jersey. A galera ficou uma semana sem energia, sem água também, porque eles cortam o abastecimento, né? Pra reparar as linhas, né? Tanto elétrica como de distribuição de água, né? Isso é só um pouco do que acontece quando eles decretam o estado de calamidade, né? Falar um pouco sobre o que é passado pra população quando tem essas catástrofes naturais, né? É justamente isso, né? Você ter alimento em casa, água principalmente, né? Se por acaso passar um furacão muito próximo, uma tempestade muito forte, os lugares mais seguros pra você ficar na casa são normalmente embaixo de escadas, né? Ou embaixo de batente da porta, né? Que são os lugares mais existentes, né? Casos de catástrofe, né? Eles também recomendam você encher a banheira, né? Acho que esse é um dos motivos também, porque quase todas as casas dos Estados Unidos tem banheira, né? Porque quando acontece essas coisas, eles recomendam encher a banheira pra caso corte o fornecimento de água, você ter água disponível na sua casa, pelo menos pra dar descarga, por exemplo, né? No vaso, né? Você tem bastante água nas banheiras. Tanto que várias casas que eu trabalhei, quando estavam na construção, tinham mais de uma banheira na casa, né? Então, pode ser esse um dos motivos, né? Essa tempestade tropical vai acabar por volta de sábado, né? Que termina, que ele dissipa, né? Então é isso, galera. Esse foi um vídeo um pouco mais sério, só pra falar um pouco pra vocês como que é aqui nos Estados Unidos, né? Quando acontece esse tipo de coisa, né? Lá pra sábado, mais ou menos, já acaba, né? Essa tempestade aí, né? Já vai dissipar esse furacão aí. E vamos torcer aí pra que não haja tantos danos, igual teve nas Bahamas ali, né? Vocês viram ali pelas imagens que o negócio foi bem intenso lá, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, deixa o seu like. Se inscreva no canal pra você não perder os próximos vídeos. Vídeo todo dia às 8 da noite, horário de Brasília. E eu vou ficando por aqui. Eu sou o Neiru e te vejo amanhã. Bye, bye.